O líder norte-coreano, Kim Jong-un, chegou na Rússia hoje e deve se reunir em breve com o presidente Vladimir Putin. E esse encontro é visto com desconfiança pelos Estados Unidos, que emitiram um alerta sobre a negociação de armamentos entre os dois países. Kim Jong-un cruzou a fronteira da Coreia do Norte com a Rússia a bordo de um luxuoso trem, fortemente blindado e muito lento. A locomotiva circula a uma velocidade máxima de 60 km por hora. Essa é a primeira viagem do líder norte-coreano em quatro anos. Ele partiu no domingo de Pyongyang para um trajeto de 1.200 km até Vladivostok, cidade portuária localizada no extremo leste da Rússia. O presidente russo, Vladimir Putin, está em Vladivostok, onde participa de um fórum internacional. E foi nessa mesma cidade que Putin e Kim se reuniram em 2019. Desta vez, nem a data e nem o local do encontro foram revelados. Mas o tema da reunião já é bastante especulado. Na semana passada, os Estados Unidos alertaram sobre a intenção de Kim Jong-un visitar a Rússia para discutir cooperação militar e fornecimento de armas. Putin quer da Coreia do Norte armamentos como mísseis antitanque para a guerra contra a Ucrânia. Já Kim Jong-un espera que a Rússia forneça tecnologia avançada para satélites e submarinos nucleares. Os dois países negam a troca de favores. Ontem, o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, pediu para a Coreia do Norte não fornecer armas à Rússia e falou que o país pagará um preço se fechar esse acordo. A Coreia do Norte já está sob sanções das Nações Unidas e dos Estados Unidos, impostas por conta do programa de armas de destruição em massa de Pyongyang. E o país apoia abertamente a Rússia na invasão da Ucrânia. A Coreia do Norte não fornece o país.